Ficou aqui pra ele, tô aqui. Vai, Chequinha. Vê lá, bato. Noz é noz. Peguei a babatonazinha. Aí trouxe pra ferrar. Senta, olha só aí. É pra ferrar, pai. Palmarinha reaceca aí, ó. É pra ferrar, pai. É pra ferrar, pai. Diz que nunca te rir. Porra dela riu hoje nos pezinhos dela. Pronto. Noz é noz, meus amigos do grupo. Põe a balagueta, ré de hoje.